olá meus amigos minhas amigas do youtube aqui mais uma aventura do jube slb mostrando temos aqui mais uma trilha mais uma mata na alemanha espero que vocês gostem compartilhem comentem se inscrevam deixem o seu like e vamos que vamos mais uma aventura numa linda mata aqui na alemanha na zona da baviera vocês vêem ainda é verão está tudo verdinho mas mais um mês um mês e meio começam as folhas destas árvores a cair começa a ficar tudo amarelo começa a vir o outono e a vegetação começa a se preparar para o inverno para a neve é o ciclo da natureza e vamos que vamos vamos uma mata não há aqui nada só árvores você vê que não passa carro não passa nada uma linda mata já sabem todos os sábados sai vídeo novo por enquanto ainda é só um vídeo por semana estou vendo só começar a postar dois por semana mas por enquanto ainda só dá para eu filmar um por semana não está dando mais uma clareira uma clareira uma clareira e quem quiser quem quiser vem também boa imagens boas palavras sobre Deus se inscreva no canal da minha membro que é minha esposa quem saia tem que dizer quem é as vezes uma brasileira na alemanha também agradecia para quem pudesse nos ajudar nesta luta do que é o youtube vocês vê aqui o meu trabalho não é nada feio é tudo o que a natureza me dá é o que eu mostro o tempo está um pouco abafado está para querer chover mas é só trovoada, se chover é só trovoada o que eu mostro é só trovoada, se chover é só trovoada, se chover é só trovoada, se chover é só trovoada se chover é só trovoada, 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 se chover é só trovo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Fazer uma pequena pausa e lá mais à frente volto a ligar a câmera. Vamos lá, desliguei um pouco a câmera só para não ficar muito comprido o vídeo e vamos, vamos continuando aqui e olhem o que eu encontrei aqui. Uma cabaninha. Uma cabana. 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 Aventura Fui